Olá meus amores, tudo bom com vocês? E neste vídeo nós vamos saber como evitar o efeito avermelhado ou alaranjado dos cabelos E só para não perder o costume, já peça seu like, se inscreva nesse botão vermelhinho aí para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade E entre os efeitos que a exposição solar e raios UVs podem provocar nos cabelos castanhos ou mesmo os que estão em loiro amendoado como as morenas iluminadas Então esta exposição ao sol pode provocar o desbotamento e consequentemente os reflexos avermelhados ou alaranjados podem aparecer tanto nos fios naturais quanto os que estão coloridos ou descoloridos E eu vou contar para vocês o segredo que pode se evitar este quadro nos cabelos E além do desbotamento do cabelo, também aparece aquele ressecamento, aquela aspereza nos fios que ao toque a gente percebe E para isso nós temos que proteger as madeixas contra o calor do sol também de chapinha, bebeliz e secador E há outras maneiras diferentes de ter este cuidado com o cabelo Mas aqui neste vídeo eu vou mostrar para vocês como nós podemos evitar que esses reflexos avermelhados ou alaranjados possam aparecer nos cabelos castanhos ou tons de loiros mais escuros E este vídeo faz parte da playlist Tratamentos e Resenha E nós temos mais playlists no canal como Poder da Cor, Corte de Cabelo, Life e outras mais E na playlist passo a passo nós temos vídeos de como fazer progressiva com relaxamento Olá meus amores, tudo bom com vocês? E neste vídeo nós temos um passo a passo com relaxamento e em seguida foi feito uma escova progressiva E aí 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 Por que o cabelo castanho ou os tons de louros mais escuros ficam avermelhados ou acobreados e também alaranjados? Por que esses cabelos que estão descoloridos ou até mesmo coloridos com os tons de louros mais escuros ou até mesmo o castanho? Por que esses tons atingiram o fundo de clareamento que vai do vermelho passando pelo laranja até o acobreado? E quando há um desbotamento desse cabelo por causa do calor do sol, de chapinha, babyliss ou até mesmo do secador, esses fios desbotam para o avermelhado ou laranja e acobreado. E a melhor maneira de proteger o cabelo contra o sol, chapinha, babyliss e secador é investir em produtos que contenham filtro UV, como o Bendita Praia da Lola Cosméticos. E ele pode ser aplicado tanto durante quanto depois para tratar os fios e evitar qualquer perda de hidratação. E o Bendita Praia, ele é dois em um, porque tem proteção solar e a proteção térmica. E para que é melhor? O nosso cabelo agradece e ele fica duplamente protegido. E o Sanré Praia e Piscina da Gerré também promete esta proteção extra contra os raios UV. E o Gerré é um leave spray que pode ser aplicado nos cabelos úmidos ou secos, antes, durante ou depois da exposição ao sol. E depois de cada mergulho, ele também pode ser reaplicado para que a proteção volte a agir. E a proteção solar contra os raios UV é muito importante, porque nós temos no Brasil o Norte e Nordeste, que é quase o ano inteiro de verão. Ou seja, não só na praia e piscina, mas andando na rua, nós já temos que usar esses produtinhos. E eu, que não sou boa mananada, já estou usando os meus produtinhos, porque o verão, ele já está na porta aqui na Holanda. E para ajudar, use produtos que são especialmente desenvolvidos para proteger a cor dos fios, como o EuVive ColorVive da L'Oreal. E esses produtos conferem um acabamento sedoso e leve às madeixas, enquanto tratam os fios. E com esses cuidados simples, se mantém os cabelos mais escuros ou os loiros em os tons amendoados, longe desses reflexos indesejados. Música 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 Agora que você já sabe como evitar que os cabelos mais escuros, eu vou deixar o cabelos mais escuros. cabelos em os tons mais escuros, fique com reflexos avermelhados, alaranjados ou acobreados. Então comente, curta, compartilhe e se inscreva. E este vídeo está acompanhado no blog com mais informações. Meus amores, me sigam no Instagram, alessandrovelaic, eu estou making tempo real. E vocês estão um pouquinho mais pertinho de mim. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.